E você falou que fez belas artes, que é um dos melhores lugares para estudar áreas correlatas à arte. Isso. E o que compete essa disciplina? Quais são as disciplinas que tem nesse curso? O que você aprende? A gente aprende um pouco sobre comportamento, porque a imagem tem a ver com comportamento. Então, eu não posso vestir você de algo sem entender o que você é, o seu estilo de vida, como você fala, o seu tom de voz. Então, a gente estuda comportamento, a gente estuda sobre cores, o que cada cor significa, qual é a emoção que essa cor passa, o que ela transmite no outro. Na parte de comportamento, o que você estuda Jung, as 16 personalidades do Jung? Não, a parte de comportamento, a gente estuda mais personalidades, gestual, postura, a face, a gente estuda um pouco a face. O que a face representa? Porque no rosto, a gente tem, por exemplo, linhas e formas. Então, normalmente, a pessoa já nasce com aquelas linhas e formas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gesticulo muito. Então, imagina se eu viesse aqui hoje com uma roupa toda séria, o cabelo extremamente esticado, uma roupa escura, toda fechada, de linhas retas, e ia desconectar. Mas isso é o sobrenome, né? Bonato. Você entende? Então, a gente estuda essa parte na parte de comportamento, muito sobre as nossas linhas e formas, gestual, postura, tom de voz, a comunicação. Entendi. Então, na parte, sei lá, a primeira parte é personalidade, depois você vai para... Cores, a gente estuda muito sobre cores. Estilo, a gente estuda sobre estilo. E a parte de estilo é muito legal, porque, assim, universal, existem sete estilos universais. Só que aí você vai entender que por trás dos estilos tem a pessoa. Então, dá para você entender porque ela escolhe aquelas cores, aquelas formas, aquelas linhas, aqueles tecidos. O estilo revela algo da personalidade da pessoa, né? Então, você constrói uma imagem através do estilo. Então, a gente não rotula ninguém, né? A gente vai construindo a imagem de acordo com aquela comunicação e o estilo da pessoa, a essência dela. Que legal. E quais são esses sete estilos? Dá para a gente enumerá-los aí? Dá, dá para a gente falar aqui. Vamos ver se eu lembro de todos de cabeça. Mas a gente tem o natural, o básico, que é aquele que não tem muita coisa, mas as mulheres naturais. Depois a gente tem o criativo. Essa mulher natural, ela se veste como? Tipo, que tipo de roupa que ela vai estar usando, assim? Calça jeans, camiseta. Não tem muitos elementos de destaques, né? Então, assim, é uma roupa mais básica, mais neutra nas cores, nos tecidos, né? Não vai ter muitos elementos de destaques. E quando eu falo de elementos de destaques, são cores, são texturas, o que mais? Formas, né? E o que outras coisas? Se essa pessoa gosta muito de acessórios ou não, né? De cores fortes ou não, cores vibrantes. Tudo isso vai revelando aí um estilo e a essência da pessoa. Que legal. Então, você consegue, tipo, ver como alguém se veste. E a partir daí, você já consegue traçar um tipo de personalidade dela. Total. E também através da cartela pessoal dela, porque eu sou muito boa com cores. Eu consigo já identificar ali a cartela da pessoa só de olhar e conversar com ela. Que legal. E aí, você falou natural, depois tem o criativo. O criativo, né? Então, quando a gente fala do criativo, é uma pessoa que tem mais cores, cores vibrantes, cores alegres. Tem elementos de destaques, né? Então, é uma pessoa que ela não gosta de passar desapercebida, por exemplo. Sempre vai ter ali cores, brincos, acessórios maiores, cores de destaques. Tem o moderno, fashionista. Que essas são aquelas coisas que a gente vê mais na... Não só nas passarelas, mas nessas atmosferas de televisão, de publicidade. Que são pessoas que usam roupas já diferentes, que você não vê em todo lugar. Tem linhas mais... cores mais profundas. Linhas mais retas. Mas que chamam a atenção. Tem destaque também. Então, tem o natural, o... Moderno, criativo. Moderno, criativo. Aí, tem o romântico. O romântico, a gente tem o quê? Cores mais pastéis, cores mais claras. Tem mais babados, roupas mais delicadas. Os sapatos, eles são de bicos arredondados. Só que, por exemplo, a gente vê pouco... Vamos falar do mundo corporativo. A gente vê poucas mulheres com esse estilo. Porque esse estilo, dependendo do lugar que você está, você pode comunicar excesso de feminilidade, fragilidade. Aí, você imagina se uma mulher que precisa de uma posição de liderança nesse estilo. Ela não vai conseguir comunicar aquilo que ela precisa. Então, a gente vem e adapta a imagem dela. Que legal. E aí, quais os próximos? Então, peraí, deixa eu ver. Eu já falei do... Criativo, romântico... Moderno e o natural. Aí, tem o elegante, que são linhas mais... São mais estruturadas, mas mais básicas. E, assim, normalmente o tradicional, que é aquele muito do taier, que é muito corporativo, ele foi criado... Por quê? Porque ele é um estilo que vem do masculino. Só que ele foi criado para as mulheres, porque as mulheres, no ambiente corporativo, elas precisavam também ter voz. Então, no sentido de comunicação, de liderança. E não dá, imagina, no mundo corporativo, não dá para as mulheradas ter ali saia curta, decote, transparência, porque o negócio acaba virando bagunça. Então, tem o estilo tradicional e o elegante. Porque o elegante, ele vem do tradicional, ele tem essa pitada, assim, do sério, mas aí ele vem com refinamento, né? Então, é uma mulher que gosta de uma bolsa de grife, de um relógio de grife. Ela não vai ter muitos elementos de destaque, mas ela vai ter alguns elementos ali duradouros, né? Então, por isso que ela opta por uma bolsa de grife, um sapato de grife, um relógio mais marcante.